Permissionários reclamam da demora na conclusão da obra do camelódromo. Eles falam em prejuízo e da desistência de alguns em trabalhar no local. Veja a reportagem. Não é de hoje que os 512 permissionários aguardam a entrega do novo camelódromo. Desde 2014, quando a obra começou, eles foram transferidos para um espaço provisório no Parque Alberto Sampaio, que fica próximo ao antigo local. O prazo para execução das obras era de um ano e oito meses e venceu em novembro do ano passado. O investimento do projeto, segundo a prefeitura, é de aproximadamente 10 milhões de reais. Com isso, os camelôs estão indignados e reclamam que as vendas caíram 70%. Muitos deles foram obrigados a fechar as lojas e afirmam que a prefeitura não resolve o problema. Nossas vendas caíram mais de 70%. Mais de 70%. E tem muita gente que, se você rodar, a maioria das bancas, eu acho que mais, se não chegar a 50%, quase isso. Estão fechadas porque ninguém tem como botar, abrir as bancas. Porque não vem ninguém, não entra ninguém nesse camelô. Não entra ninguém nesse camelô. Eles enfiaram a gente num buraco, num buraco. Simplesmente jogaram a gente num buraco e aqui nos deixaram. Pedimos várias oportunidades para ter reuniões com ela. Não recebeu a gente, não recebeu a associação, que é a Avasp. Nenhum representante da Avasp foi recebido. Ninguém quer receber a gente. A gente precisa voltar para o lugar da gente, que é de origem. A gente está lá desde 91. Eu sou de lá, dezembro de 91. É uma covardia que eles estão fazendo com milhares de famílias aqui dentro, que estão passando necessidade. Muita gente está tirando crianças do colégio, particulares, botando em colégios públicos. Tem gente saindo daqui para trabalhar, como pedreiro, como porteiro, para poder sustentar a família. Porque não está tendo dinheiro para sustentar a família. Porque aqui é um local que foi até mesmo mal dividido. Pessoas que estão lá para trás não vendem nada. E fora a obra que foi fala que ia sair, a gente ficou esperando essa obra e até agora a gente não teve êxito nenhum. As vendas caíram bastante, né? Bastante. Eu, inclusive, estou viajando toda semana. Eu pego aqui algumas encomendas com as pessoas para poder sobreviver. Porque se eu esperar da banca mesmo, eu falo para você. Eu não vendo, não. Tem pessoas aqui que não vendem nem para comer direito. A promessa do governo municipal era que fosse construído no novo espaço, novas lojas com letreiros luminosos, corredores amplos, banheiros e rede elétrica individual. Mas como podemos ver, as promessas estão ainda no alicerce. No canteiro onde seria feito o novo camelódromo, podemos observar nas imagens que há muito entulho e lixo. Para os consumidores atravessarem a pista para a entrada do shopping popular, nem podem contar com a ajuda do guarda municipal. O vice-presidente da Associação dos Vendedores Autônomos do Shopping Popular, a Avasp, diz que os permissionários estão abandonados pelo poder público. A dificuldade nossa aqui é muito grande, principalmente pela travessia. Os guardas param para almoçar, esse horário de almoço fica de meio dia até as três horas sem guarda. A Avasp no Natal, nós tivemos uma grande dificuldade aqui, que não teve guarda para trabalhar. Foi muita dificuldade para o pessoal atravessar, sem contar que os idosos não atravessam, não conseguem chegar aqui. Pela dificuldade, quando chove também é um transtorno, porque enche d'água na frente do provisório, do camelô, e o pessoal não consegue chegar. O diretor aqui do camelô já falou com ele, ele está correndo, não sei o que está acontecendo, que ele não quer atender o camelô. Quando a prefeita ganhou, ela esteve no camelô, agora ela não está conseguindo falar com ele, a gente não consegue falar com o secretário de obra, a gente não consegue falar com o secretário de governo. A gente pede um apelo a ele que possa atender a classe do camelô. Nós saímos de lá na intenção de ter uma qualidade de vida melhor, no definitivo. A prefeita prometeu, foi promessa de campanha dela, que a gente retornaria em novembro do ano passado e até agora nada. A gente espera que a prefeita cumpra com o dever dela, que foi a gente retornar. E nós queremos o nosso camelô de volta. Aqui está insuportável. Em resposta à nossa demanda, a Superintendência de Comunicação se limitou a informar os telefones do presidente da Codenca e do comandante da Guarda Municipal, sem se manifestar diretamente sobre as perguntas enviadas.